A destra? Já. Voltar a tentar. E não dá a dar todas as pacadas. Vem, bora lá. Tira o contrasque. Dei like, sim. Sim. Bora. Dá-me evite. Ah, deixa-me abrir aqui. Abre. Deixa-me ver como que é a... Mais? Passito, passito. Só visita. Pelo calor. Agosto. Estar aqui que a janelinha aberta. Tem que meter aí. Abre. 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 Deveus comer unitário. Não. O que é que anda aqui? Vamos ver. O que é que anda aqui? Olha. É só pistolas. Só pistols. Não. Só pistols. Está arriscado. Só tem dois lugares livres. mannalizados. O que é que anda estão aqui? muchach. Ah, oi está estragado! Mas o Rui não se mora afinal, eu vou ficar ainda por ele Como é que está a bombar? Eu vou acabar com a minha noite Pala? Olha essa cara Eu quase estava ali no motocicleto Bom dia! Eres tu? Parece que não sabes Não, por acaso não olhei mesmo para o Nico Disse bom dia porque veio ali aquela balinha Não reparas quando me matas, és uma brigada Ahhhh Muito afastado Colocou uma bujarda na boca Acho que é terrível Eu sabia que este era a gente Oh my god! O que é que passou? Imagina, ele fez... Ele fez de spawn Como nem quero a coisa Eu pensava que... Então eu fiz de tipo... Depois eu fiz de tipo... Uma cena assim... Eu vi uma bala É Imagina, ele apontar... Para o short No site do A Ah Pode ser que não fossem descer O que é que eu me lembrei-me? Ah 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 Mon equico das costas Essa ronda dá capa e... um erradinho Dado É Estou com um bocado mais... Mas... É É Um E 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 Eu quero o melhor para ti. É Vocês já estão todos na face? Eu já. O Johnny está aí? Johnny Hoje acho que não tem ninguém que eventualmente poderá juntar, deixa-me ver. Ah, estou só a perguntar. Ou se for a tua mãe? Sabes que alguém foi ao funeral? Foda-se, estamos aqui a mandar piadas depois de rever. Ah pá, lembrei-me. Estão aqui todos também ou devemos falar se a Valvia morreu? Ah Acho que sim, acho que foram, acho que foram. Corta, já passaste na... Já passaste na livezinha e deixaste o teu like, mano? Não, nem sabia. Estás a ver? Estás a ver quem é que trabalha aqui? Ele não era da tua família? Pô, sim, velho. Não, acho que não. Era da família do Cunha. Isso eu sei, isso eu sei. Só tenho aqui, só tenho aqui Pedro Diniz live a 22 horas. Já está live. Ah, no YouTube. Por que é que és mentiroso? Por que és entrar nisso? Cala a boca. Olha, o que é que usava para edição de vídeo? Alguém se lembra? O que é que tu usavas para edição de vídeo? Isso é como me perguntares a mim o que é que... Qual que seja que tu usas? Qual é que tu usas? Mas eu diria que os mais conhecidos não são é grátis. Eu dou After Effects. Faz live shows. Tipo come for. Então, se quiser juntar. Pode ser. Vou buscar a web. Esse é o Ruben, o irmão do CAC, sabe? É sim. Ruben, lateral direito do São Joãoense. Mais uma época. Nada. Difícil. Lateral, barra extremo, barra... Lateral, extremo, um pouco de tudo. Tem xicha para tudo. Tem xicha para tudo, é como dizem. Bem, vou tirar D2. O objetivo é que o gajo... Bem, ele só não pode tirar Inferno. É isto. Uma! Prefiro cacho. A vida já que prefiro cacho. Há tanto tempo que tu já tentaste ganhar Inferno e um gajo não conta. De onde nós jogámos? Não, não. Ontem tentaste jogar. Não, não, não jogaste. Cachezinho. Amore, amore. Epá, o City já está a perder ao intervalo. Um a menos. Olha o Enrune! O Enrune faz o golo. Está no caralho. Estão boas. Já começou? Perdão. Adió, adiós. Estão a escolher que colou-me todo mundo. Não, porque é que é... Estar até que é o Tio. Você já veio aqui... Conhece, o Manure-nado. Tadã! 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 Tá sim Foi-te ao ginásio hoje, Danás? Tá chamado, tá chamado Eu tô fazendo um jogo, rápido Já tá levando a terra aqui, tá bom Ah, eu tô depois claro, tá ali assim o som ali Ok boys, time for one Agora não consigo Não, isto agora não aparece São meus Se vocês tiverem a ouvir o meu jogo, aguentei um bocado que eu tenho que resolver isto Não tô a ouvir nada, tô a ouvir a namorada Pronto Ela vai estar calada Eu não disse que ela mudava Não, ela está calada porque não está desenada ao burro Ah, isso, manda esse cut Ah, e tá um garoto atrás ou não? O que? Não, eu tirei, eu não tirei nada Não sei quem é que é, pelo menos não sei o que é Ah, não sei o que é ZZ A bombar F***, f*** 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 Onde tem B? Um NBK Um mana aí 2 DNA Um carro Tá um forklift Caiu, caiu o do forklift Mátei um aqui, não é? Forklift e coisas Forklift e Sight Deixe ficar escondido para Fort Wiff, eu não estou a ver Tem dois para um, tenho um Uau! Que legal! Este está debaixo do meu olho Este está debaixo do meu olho, eu capturo os seus papéis Aqui está. Só espero que a base de dados desligue uma coisa. Pois não lhe é bom. A peste tem sempre que aparecer, devido a altura. Vamos flash a bola, se quiser. Mandar, manda. Vou mandar. Flashbang. Go B, guys. Ai, como caraca. Não estava nada flashado, meu. B, B, HB. Stay B, butch. Man, stay B. Stay B, mano. Papai, isto não me alterou. I'm planting. Perdão, mano. I'm planting B, meu. Uh. Só que esta pequena tinha mudado o som e não mudou. Enfermindo. Aplausos. Angst Dylan. Penseis. One from behind, one for HP. Sex scenes. Black guy, 4 HP. ClarkاهalJGAS Northfire Man, este Sasuke? Da boa crena. É orstranger,وس твоi. Tem boa poucos FPS, O ta com um gand�� b- Não, não está com um gandavinho Deixa eu ver o que acabou Para lá Tarde de gás O que é que é que você faz com o teu som? Porque eu tenho as colunas ligadas ao mesmo tempo com os fones E quando eu vou ouvir nos fones E o jogo está nas colunas Trafiei-me um bocado Estou a ouvir mal o jogo Olha a bomba Eu vou já Agora é igual Agora é igual Oi? Está aqui Vem o mateiro Olha, o gajo estava a tentar fazer ninja Estava? Sim Cuidado O outro estava a tentar me matar por trás O cabrão Comenta que era vivo Diz? Vou falar para aqui É que isso é para ti É que isso é para ti É que isso é para ti É que o gajo é que não Não tens uma vará at-stream Tem, tem, tem Tem, tem Oi, está lá Está close? Está em cima? Não, está aqui, está bem em cima Está morto O gajo no A matou-me na pontinha da smoke Boots bin, por favor Boots bin, por favor Como é que ele está? O gajo está no mano ainda Não está? Ah, sim Está escondido Está escondido Matou-me na conecta Passing-me novamente Got slash O cholo na f*** O que é que ele disse? Muito cholo, não Eu estava a falar para logo Um está perto de um carro O que é a cara? Comamei coum-mei Comamei, comamei É um carro Obrigado Não é aquela face de pique no B Ligaste o trator? Oh fuck O ultimo ta no A? Tem no B A clear Tenta dar fixe das suas colunas por favor A A eu sei, o som ta mais alto porque eu aumentei um bocadinho o som Já baixei Desconecta as colunas ao caralho É isso que eu tenho que fazer O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Dois crio no Lightbox Como é que o Kaj não morreu? O que é o Vence? É? Cosmeet? É por Cosmeet Tá mortinho Ok, já está Nada mais sempre que ir às configurações dos Jus Oh, quer outro? Tá tudo aqui? Deve estar um aqui Tá mortinho também Está muito sanguíneo Isso é muito fácil e só jogas no jogo Lá está, quando joga um jogo Focas total O que é que é isso? Está aqui gente não? Deve estar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Flashbang! Flashbang! Não vai no connector, não vai. É para o carro, é para o carro. Ah! Ah, é espirante. Ok. Não conecta. Sim. Tem um carro. Você certeza? Tem um carro. Tem um carro. Flashbang! Esse é o Mac que deu perdonas no outro dia. Foi! O que tal? Traz uma foto aí? Foi o azul. Sim. Eles não podem sair agora. Isso é estranho. Vamos lá. Vamos lá. Menos mais. Menos mais. Isso é ótimo. Os Descompário, descoberi. Puxa em mida. 1-1 Ainda está meio Muito bem Bom trabalho Olha o resto Está um A pelo menos Estou ali Estou ali Está o outro atrás de mim É assim que bicolheu Bicolhe, bicolhe 1-1 Sim, desculpe 1-1 2-1 Tiveste os piores timings possivel Sempre que estavas a virar a camara o gajo foi assim Caralh, já não fazemos da 6 a 0 Vamos fazer o nosso objetivo 1st ever live on stream 1st ever live on stream Então Vou atrás de ti, dou o taba Estão voando a B Obrigado Tchau 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 Cuidado Evan Cuidado Eu tenho smoke Tchau Caral Tchau Caralho 20 rum 20 rum Como assim? F*** 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 Vamos atirar ali F*** 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 Eu tenho que subir Está a metade da vida Está a morte Tem que comprar um motel Estou tão forte agora Vou ver Alguém vem comigo? Oh inspector Eu vou Eu vou Eu estava no A mas Espero que eles me vão de arrasto Não quero sair Ele salvou a bolinha Oh carajo Eu estou a smokar isso Não era a smokar ai Um pouco de pressão Acho que ele ficou Posso ir ou não? Estou um pouco apertado Ela pode ir me apanhar por um bocado Por vários sitios A questão é que as costas também está Anda anda temos que subir Temos que subir Anda mas tu á espera Que eu estou a dar dali Ah já mas eu estou a checar a chance Está um CT Está um CT Acho que não uso um caralho Não o homem não gosta Em cima Anda panta Estamos nas costas Estou a um Estou a um de vida 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 Vem, pega Grande pegue aqui no meio Ai, grande balada que ele vai Relaxa a esquerda Pode ficar, pode ficar Vai estar na sandbag, não está? Está um close, não está? Muito bom no meio Oh puto, vai para o corte Estou aí, estou aí O corte faz tudo O homem faz tudo Mas vou o quê? Deixa o homem trabalhar Eu já estava mesmo aqui à minha frente, não ia deixar fugir Algum de vocês está com a stream aberta? Sim Está com o quê? Está com a live aberta? Parto? Não Não, não, era só para saber que... Ok, vou estar a jogar e ir com a stream aberta Sem uma lógica Eu estou, qual é o stress? Completamente violada Pois é Já está um no sandbag 1B, 1B, up Pode puxar? Não, ele está lá no lado Car, car, car Eu acho Confl sword Direito Aí disse Ai! Eu estava com um gancho de novo. Está aí outro. Não sabe onde irá? Não. Não sei. Você não vai morrer naquele azul. Você pode... Um tiro. Está aí. Vai. Pena dobe. Queres de uma boa bala? Estás droga? Não. Ou vais jogar com ela? Tem 16 mil anos. O que queres ver com isso? O homem vai assumir... E ficas com a mais bonita. Olha, já temos aqui... Olha... Oh, oh, oh... Ia te chamar da vida, não? Alessandro! Doence! 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 Mas o que? Conhece o João? João. Vem aqui dar block neste minho, se for. Olha que dão é... O Zack era... É o Johnny meu! Estou já com novos. Mas este é. Este é Boris. Este é aqui. Este é aqui. Este é que ia chamar noobs de merda pessoal. Eu vi, eu vi. Estás a ver? Acho que não preciso aquecer. Estou a ver que sim. Eu tenho um limite de kills por dia. Vou estar a gastar no aquecimento. Falta, não consigo comprar. No mid. No mid. No mid. Está morto. Está morto. Olha a bomba. Olha a bomba. A bomba. A bomba. Gotch. O que você tem a dizer? Só sei que o astrónimo está à minha frente. Agora pensa. O que é ele? É tão curto. O cara não é o outro, né? O cara não é o outro, né? O cara não é o outro, né? O cara já saiu. O cara já saiu. É um limite. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos te acertar. Vamos te acertar! Um tap shot. I'm surrounded. Eu ouvido ele. um chill bro chill a tranquilidade do lado eu subi que não vencem dera dera vai no a nube a nube foi digno De que? De que? É uma ronda da curtozão Oh meu deus Oh meu deus Vou mandar HE no meio Bora Aqui duas vezes sem rato Desculpa Opa! Dei let! Dei let! Dei let! Dei let! Dei malvão um Dei let! Dei let! Dei let! Dei let! Eles estão todos a sorda Vint room purple! O que você quer dizer? Vint room? É isso uma vintia? Ele vai perceber Ele não vai perceber mas Vá aí Vint room Não é nada está um no vent room Vint room! Não. Não, kit, go fast! Sai! Sai! Nice! Agota! Good job! Acho que é que é John, um gajo não pode dar cair de toda a gente. Deixa eu ver... Que incrível! Obrigado! O que é que se passou aqui? Estás concentrado? É pá, se quiserem podemos começar um face, então pode que a gente tenha que abandonar. É o pior. Flashbang! Não tenho isso, mas podemos ir um pouco. Ok! Ok! Altos T-spawn! Yeah, WTF! Ah? Altos T-spawn! Altos T-spawn! Altos T-spawn! Necha? Por favor, ints! Altos T-spawn! Altos T-spawn! Altos T-spawn! 2x Oooooooooooooooooooooooooool LOL 2x I deliver 1 sub Ves-me cheio da graça Go 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 F**k Tap, tap, tap e aí? muito alto tudo bem 2 de spawn, 3 de spawn vamos B é isso? é isso Ah, tá bom, tá bom Eu vou me empurrar, Lico 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 Não, não, não Main Aperta as ventas Ah, é B Main Era só um Era só o gajo com a bomba Oh, meu Deus Um, dois, dois Um, dois, dois, dois Um, dois, dois Ah, porra Uh, correto Acertei Johnny, esta semana... A próxima das duas semanas Vai ser bem complicado Porque eu vou estar... Vou para a Alemanha E depois vou para a uma e para a outra Guys, por favor, vai Mas a partir daí vou a ver se faço Assim, a ver se faço A esta hora, mais ou menos Olha, baixaram o... O dinheiro da Molotov Smoke Para 400? Renade out! Não, Molotov sempre foi 400 Não, não Sim, mas a da Fire Não, a do CT Era 600 Mas é o que ele está a dizer Molotov é ti É pá, tu és aquele gajo tipicamente chato Molotov é ti Se ti chama-se Sandy Eric Qualquer coisa Foi o Mino? Não foi nada o que o gajo diz Oh my god O que você está dizendo, amigo? Eu não consigo entender O pessoal Em inglês, por favor Eu não consigo entender O pessoal Você é muito forte Está mais um aí, não? Está aí o bloco, meu Foda-se Estás a fazer muito barulho no ar Ih, até que estás a fazer muito barulho no ar Não, eu estava a falar Eu estava a falar para outro gajo Mas damos aqui 3 gajo Olha para estes 3 atrasados mentais Oh, mas eu já cá estava, Zé 3 atrasados mentais Siem Tu간 States Não Mas são dois Uma sequência Eu vejo o quê, Danas? Uh, não está a ver Ah, o minepile Já O-ac fede Já Já N度ém F*** aí, porra O cara deve estar a meia, que ninguém está a ver a bomba Boa trabalho, todos Como é que é? Como é que é a vossa ideia agora? Tu já tens o bug? Não Tu és burro Sou burro não, liguei o computador e iam jogar, ou queriam estar ainda mais tempo à espera Então, querem começar um e outro, posso ter que abandonar meio Como é que é? É como tu quiser Oh, 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 isto não dá para meter dinheiro certo? Na Steam? Não Faz uma coisa, acho que dá tipo a pagar por Paypal Não quero Paypal Falta Não tenho Paypal Coda, estás aqui, tem 25€, tá bem? Mas eu não quero 20, 25, quero 20 E 1 Não dá 21 Tá bem Então, como é que é? Mete isso a andar? Mete, que está a falar Seja o que dois quiser Quis-a foda Seja o que o Flávio quiser Seja o que o Flávio quiser Seja o que nós quisermos, ela quer... O que é a coisa, André? Tá boa Ah, é que depois nem consigo vender nada na Steam Tá boa Porque não tenho esta opção, coisa Tá boa, cara Sim Por falar em calor, se calhar convém de ligar a luz, né? Se calhar... Era do Astros Ora Ronaldo Que gol! Será que é agora o inferno? Será que é agora o inferno? Era muito bom Tá, por cá Mas vocês estão não é faceito? Sim Ah, pés Tu que falas aceitar, não é lá, Zé? 2 segundos Então eu pensava que vocês iam coiso Eu estou comendo dizer-me Eu te felicito a andar 7, 6 Ah, aí, 5 segundos, calma E nada a tempo Este gajo Então eu juro que pensava que vocês iam jogar o coiso Foda-se, este gajo Opa, merdas Pés, já dizia um avô, um burro assim Deixa eu ver R$ É? Vida de King É? Vida de drin de trânsos Eita Sim Zemplare Técnica Time Técnica 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 Vou cair, está bem, uma ban. Agora vou tirar... Dei para esta jogada, vou tirar a mirar. Epá, como é que os gajos tiram o inferno? Bora, dá-se dois, siga, dá-se dois. Epá, não percebo. Foda-se, aquele Vis Eter ao caralho. Vais ver o quê? Vou provar o uso que faz. Ahn... Bora, entre cortes, bora, bora, bora. É para dar gajo. Foda-se, está. Está um calo. Olha, é hora de conectar e só me parece que eu te vi. Faz refresco. Quero engenhar informático. Ainda bem que eu não ouvi. Foda-se, é um burro então. Aí, olha aí. E os insultos, mano? Pensava que não ouvir era ser surdo, não era ser burro. Não ouvi, desculpe. Repete. Um pouquinho. Não repete. Então, comprei flash. Não dá para comprar. Não dá para comprar. Ah, tchau, pessoal. Não dá para comprar flash não. Está bem. Estamos a jogar contra os mesmos gás. Por favor. Estamos a jogar contra os mesmos gás. Vamos já saber. Estão os mesmos? Sim Agora aqui joga um boia Para não ligar Para não ligar, inspetor Isto deve ver, o outro gajo não foi Preciso Preciso seguir caso Antes estava aqui para saltar para um... Para não andar Bora, bora, bora Fura aí Ainda está para saltar para aqui Está? Está É, boa O gajo para para mim Eles nem vão fazer Estão os mesmos gajos Ah, eles não é? São os mesmos gajos Passa, passa Os andas, outra vez Pode Este chater Este chater não Não Só não passa, é baixo Oi, por aqui tudo Olha, mas agora só mais Parece o último tem a certeza de que são os mesmos gajos São Opa, eu tenho quase a certeza São Posso não ir lá pelos nomes É, é, é o Melanthium É, sim senhora É, é, só que agora vem mais dos outros Estou os mesmos gajos, sim senhora Tem incidências Quando faltar, quando faltar 15 segundos é vítima Mas só faltas entrar tudo Não 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 Fala 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 Estou horrível nesta merda A punição é alguma coisa de jeito ou não? Não É o que? Estás um tempo sem jogar? Sim Um tempo? Tem tempo? Ou não? Para quem paga para eu jogar... Vá vai, vem. Isto não é prémio. Como assim? Tipo, se fosse... Não. Se eles não entraram, eu não consigo jogar. Se eles fossem prémio, não... tinham uma punição maior? Acho que não. Ah. É pá, mas por aí, imagina. Pá, eles não entram, esses gajos, foda-se. Ah, vale a pena. Tô aqui à espera, calma, calma. Acho que eles estão a sair qualquer coisa no chat. Não, não, espera não. É dizer que falta 30 segundos. Ah, ok. Está muito calor. Ok, entrou foi o cara da nossa... Ah, entrou, olha, faltam o da nossa equipa. Falta da nossa equipa, é pá, é este tipo de gajos. Cinco, quatro, três. Aqui já acabou. Não, não foi assim, já acabou. PG. Foi agora ou não eras? Foi Deus que não quis. Exatamente. Daí daqui a cinco minutos, chega a Flávia. Foi Deus que disse assim, Pedro. Vai jogar outro, Pedro. Pedro, não joga. Está quieto. Não joga, te bonga. É bió para você. Senhor? Não brinca com isso. Aproveita para ver como é que está aqui o stats da Faceit. Aproveita para ver ambos, todos. Fusion e Astronry. Olha, experimenta fazer aí umas cenas. Quando tiveres no teu CS, faz uma cena que é... FPS Max 0. O que tu achas? Ficas com 0 FPS. É, sim, aumenta todos os FPS. Mas assim? Assim como, não estou a ver. Não, chegar lá e meter isso e aumenta FPS, assim? Sim. Como quem aumenta? Está bem, então como é que isto vai? Olha, a presentagem é de shots. Man. Estive 70% num jogo. 78. Está mal. Qual é que é a média que eu tenho? Média. Porra, nesse jogo dei quase 20 de shots. To death ratio. Ponto 2. Ah, estou com 43 de shots. Primeiro Astronomy. Bastante curioso. 38 de shots, digo eu. 38% de shots. Um 0.87. Average kill death ratio. Um ELO a descer constante. Parece que não vai. Vamos ver agora o Fusion. O que a gente tinha? Conectado. Técnicas do bicho. 45% death shots. 1.23. O ELO a subir. Epá, tiveste aqui uma win streak. Caraca, puta. Tu viste literalmente um patamarzinho. Claramente o teu melhor mapa. Mirage, 54%. Olhos, qual é que eu gosto? Das 2. Tu noob. Ai não, Cache. 67%. Eu disse? Eu costumo ganhar bem da Cache. Olha, o Inferno. 65%. Eu passo aqui no Inferno. Vai ver o meu Cobblestone. Até te borras. Até borras, toma nem. Nem sequer quero. Nem sequer quero. Nem sequer quero. Agora pensa. Até borras. Um pouco. Ah. Não me enganei. Vou... Vou aproveitar para... Fazer certa palíba daquela cena de subscrito. Já. Vê lá. Já estou a instalar o PUBG. Já estou a instalar o PUBG? Já. Tá bom, puto. Vamos lá ver as rodas. Essa merda. Ah, claro que roda. Roda, roda. Olha. Sabe o que é que eu vos digo? Aquele gajo que não entrou na nossa equipa. Tem... É uma rota? 5 vitórias... 5 derrotas seguidas. Tá bem. Ah. Cura-se. Tá bem. Ainda bem. Tibanga. Tibanga diz que pode agora desligar as stream. Você está a ver as stream, não é? Mas ele tem dois naves. Deve ser o João. Eu sou. Hum. Johnny. Tá já aí, João? Verdilho. Verdilho. Tá já aí, mano. Tá já... Tibanga. Diz que tá vivo. Tá vivo. Tá com live também. Bem. Tá bem. Cruzão. Diz aí, xau. Pessoal que está aqui a ver, meu. Podes jogar a stream. E a deus, pessoal também. Diz aí, xau. Diz aí, xau para mim, puto. Façam subscribe, deem like, comentem. O que é isto? Mas... Depois tu editas esta parte na boca.